É um ótimo candidato, o Brigadeiro Eduardo Gomes concorreu às suas eleições e já perdeu. Tivemos vários militares que participaram do Congresso Nacional em outras épocas. Ficou um pouco esquecido no tempo isso aí. Agora estamos de volta para ficar justa. A população brasileira, boa parcela da população brasileira, diante de tantos escândalos de corrupção, vem pedindo intervenção militar no Brasil. Um pedido que é negado por muitos militares que acham que esse não é o caminho. Na sua concepção, realmente não é o caminho. Porque a gente sabe como começa e não sabe como termina. A sociedade brasileira hoje é muito complexa, o país é muito complexo. Você não pode se amerecer com ações com outros países da nossa história. Então o Brasil vai ter que se ajustar paulatinamente. É o que eu chamei de aproximações sucessivas e fui mal interpretado. General, para encerrar, qual vai ser o maior desafio do próximo presidente da República que não seja já a repetição do que se está havendo aí nesses últimos anos. O maior desafio vai ser nós conseguirmos implementar as formas com um congresso que não será favorável. Obrigado.